Logo, logo estreia a nova novela do SBT e você acompanha todos os detalhes junto comigo agora. E trocamos o sol de Rio Preto pela terra da garoa. Estamos aqui na Anhanguera, esse daqui é o SBT São Paulo. E sabe o que a gente está fazendo aqui? Recebemos uma missão muito bacana, olha só. Essa não é a história de outro planeta, é sobre sonhos, brigas, amores e trentas. É sobre viver lado a lado, tão perto mais não dá distância. A história de Romeu e Julieta. É isso, nós fomos convidados para participar da coletiva de imprensa. Está uma loucura isso daqui, para mostrar para vocês aí de casa toda a construção e o que os diretores pensaram dessa obra. A infância de Romeu e Julieta, que vem por aí. Foi assim, eu não estava pronta. Você olhou para mim, você chegou e tomou conta. E o meu jardim encheu um mundo de flores. E um mar de cores. E nessa coletiva estavam presentes Fernando Pelégio, diretor artístico. Ricardo Mantuanelli, diretor-geral. Antônio Forjaz, country manager Brasil, da Prime Video. Além do elenco e também da equipe de produção. A novela fala sobre a briga de duas famílias. E aí eu quero falar sobre a importância do perdão. Do perdão, porque às vezes a gente fica com mágoa de alguém. E aquilo fica remoendo, remoendo, remoendo. E prejudica a gente mesmo, a gente acaba ficando doente. A gente tem quatro temas centrais nessa novela. Que são diferentes, que saltam aos olhos. O primeiro, como a própria Iris disse, que é o amor. Como conexão. Como resolvedor dos problemas criados pelos adultos. Em segundo lugar, eu acho que o esporte. A gente traz o esporte dessa vez como pano de fundo. A gente também tem um tema muito importante, que é a inclusão social. E por último, o último aspecto que eu falei, que eu acho que é esse, pra mim, é o grande diferencial dessa novela. Que é o mundo da imaginação. A gente já viu o Leon ali. E o mundo da imaginação traz um resgate da contação de história, de brincadeiras mais lúdicas. A última coisa que eu queria é que as nossas famílias fossem brigadas. Seria tão mais fácil se você não fosse um monteiro e morasse no lado do vila. Ou se você não fosse uma campus e morasse no lado do torre. E fizemos uma entrevista exclusiva com a Iris Abravanel. Iris, uma novela nunca é só uma novela. Uma novela, ela passa exemplo de vida. As pessoas se identificam com os personagens. As pessoas pegam aquilo que vem na televisão e levam pra vida. Quais são os valores que a novela passa pra quem tá em casa? Como que vocês conseguem pensar tudo isso e passar de uma maneira lúdica e gostosa? O que nós procuramos passar é vida. É vida com alegria, vida com amor, é vida com paz. E eu acho que se cada um de nós fizer um esforço pra que esse mundo... Pelo menos aqui, olha, vocês puderam perceber que nesse universo, aqui como foi agradável tá aqui. O amor das pessoas, o respeito das pessoas umas pelas outras. Então, é isso que é bom passar. Isso que vocês sentiram aqui pro público lá fora. Você escreve com o seu coração? Sempre. Obrigada, sucesso. E depois da coletiva, fomos conhecer o bairro Castanheiras, onde a trama vai acontecer. E a nossa equipe tá aqui na cidade cenográfica dessa novela linda. E, gente, quanta perfeição, quanto detalhe. E eu tô bem aqui no meio, na praça, no bairro Castanheiras. Essa praça era muito importante na novela porque ela divide dois lados desse bairro. Um lado que é mais tecnológico, mais moderno, vamos dizer assim, mais abonadinho, né? E esse outro lado de cá é aquele lado que tem as tradições antigas, as casas mais acolhedoras, aqueles bairros mais antigos. E aí é que vai iniciar toda essa guerra aí dos dois lados desse bairro. Mas, olha, vou te falar que vai ter muito exemplo bom no meio de tudo isso. Lu, que prazer falar com você. Prazer, quando você entrou lá no estúdio, me deu uma emoção muito grande de ver você assim, de pertinho, com tanta experiência, com tanto talento. Essa novela que tá iniciando agora, eu sei que você é uma das personagens principais. E ali a gente passa bastante exemplo pra quem tá em casa. Me fala um pouquinho da personalidade dessa tua personagem. Você é de apaziguar, de ajudar o perdão? Ou você é aquela que vai colocar fogo aí nessa briga das famílias? Não, a Clara, ela é de apaziguar. A Clara, ela quer... Ela já no primeiro capítulo, aquela que a gente vai falando, ela já fala... Tá na hora da gente perdoar. Então, ela vai trabalhar o tempo inteiro falando sobre o perdão. Até agora, né? E a novela ainda tem muito pela frente, mas é uma característica dela. Ela é uma mulher que trabalha com plantas, com ervas, faximias, geleias, óleos essenciais. Ela puxa pra um lugar natural. Então, ela é confidente da Julieta, ela é a avó da Julieta. E ela tá... É um lugar de conforto pra Julieta nessa confusão toda. Tinha uma personagem linda, Clara, muito linda. Gostoso, porque quando a gente fala de criança, né, gente? A gente sabe que ali nós estamos passando todos os exemplos, todas as informações que nunca mais são esquecidas. E dali vai se criar um adulto, né? Falando nessa parte do perdão, muita gente não consegue perdoar o outro porque às vezes aguarda que o outro se arrependa do ato feito pra depois... Ah, se ele se arrepender, eu vou perdoar. Perdão não é fácil, perdão vem lá de dentro, né? Como é que você passa isso lá dentro da família da Clara? Tem uma coisa muito bonita na mitologia grega que fala que a verdade... Quem não perdoa porque acha que tá com a razão é porque acha que tá com a verdade, né? A verdade é minha. A verdade não é minha, não é sua. A verdade tá entre nós duas, entre nós. Então, eu acho que eu levo muito isso pra personagem Clara. Muito obrigada, sucesso. Obrigada, Mira, obrigada a você. Um beijo pra todos aí vocês, né? E venham assistir. Dia 8 de maio, às 20h45, estreia Infância de Romero Gilita. Com certeza, na telinha do SBT. O que há do lado, do lado, de um lado, outro lado, o que há que há? Como vocês viram, a cidade cenográfica tá a coisa mais linda do mundo. Tudo isso feito com muito carinho, com muito amor pra vocês que estão aí em casa. Então, ó, aqui eu reforço o convite. A partir do dia 8 de maio, na telinha do SBT e também no Prime Video. Combinado? Aproveitem, tá? Eu fico por aqui. Um beijo e até mais. Muito lindo, né, gente? Muito lindo mesmo. Então, anota aí na sua agenda a novela, a Infância de Romero e Julieta. Estreia já já, viu? No dia 8 de maio, às 20h45, na telinha do SBT e também pelo Streaming Prime Video. Combinado?